O Nicolas Ferreira, deputado federal pelo PLD Minas Gerais, ele anunciou que vai questionar o Itamaraty e a Procuradoria-Geral da República sobre as credenciais da primeira-dama Janja para participar da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Em publicação no Ex, Nicolas disse que, abro aspas, Segundo informações obtidas na imprensa, interlocutores de Janja praticamente coagiram integrantes do Comitê Olímpico Brasileiro para conseguir sua credencial. Diante disso, farei uma representação à PGR para que seja investigado o suposto crime de abuso de autoridade por parte do governo federal. O Brasil não pode ser representado em um evento oficial por quem não foi eleito pelo povo. Já basta o uniforme vergonhoso, fecho aspas. Olha, eu acho esse tipo de fala totalmente dispensável. Porque se é para ir na raiz do problema mesmo, a Deus que me perdoe falar, mas é a verdade. Por que que não cobra o Pacheco ou não vai direto na PGR e fala Por que que a Janja tem foro especial? Por que que a Janja tem foro especial por prerrogativa sem função no STF? Vai perguntar para a PGR para quê? Vai perguntar para o Itamaraty para quê? Se até foro especial essa mulher tem? Vavinato, eu vou fazer uma consideração. A função do legislativo é legislar e fiscalizar. Eu até acho interessante que ele faça fiscalização, mas você foi no ponto certo. Não adianta ficar fazendo fiscalização ou estar gastando munição com coisas que vão dar em nada ou não são tão relevantes. Está certo que o fato da possível coação ao Comitê Olímpico Internacional tem que ser investigado, mas isso não vai dar em nada. Foi quase a mesma coisa. Porque se ele não provar a coação agora, ele vai ter que responder por denunciação caluniosa. É isso aí. Isso vai acabar não dando em nada. E aí ele gasta munição em coisas que... Você lembra quando o Maduro esteve aqui, que entraram com o pedido de impeachment do Lula por ele ter recebido o chefe de Estado, um ditador? Mas era o chefe de Estado da Venezuela. Qual seria a razão correta para pedir o impeachment do Lula com a vinda do Maduro aqui? A aliança que estava sendo pensada entre o Serviço de Inteligência Brasileiro e o Serviço de Inteligência Venezuelano. Aí sim, porque aí é um crime de lesa pátria. Estamos passando informações do nosso Serviço de Inteligência para um país que não necessariamente é aliado do Brasil. Ou seja, é gastar munição à toa. Mas pelo menos ele está fazendo alguma coisa. Ele está pelo menos buscando algo para tentar entender o que foi feito para colocar a senhora para estar fazendo um discurso de aliança global. Olha a confusão que ela fez lá em Paris. E ela não fala francês, hein? Ela não fala francês. Mas olha... Ela não fala francês. Mas quer dizer, a confusão que ela foi fazer lá, ela pegou e fez a seguinte propagação, melhor, o seguinte discurso. Ela disse assim, faremos uma aliança para o combate da fome. E nós podemos ser o coordenador disso, porque o meu presidente, o meu marido, matou a fome de 24... Mozão, mozão, mozão. Mozão. Matou a fome de 24 milhões de brasileiros. Em um ano e meio com todos esses gastos que ele tem, arrecadação que ninguém sabe como faz e está quebrando a economia do Brasil. Mas foi o que ela disse. Aí ela pega e fala assim, no início será apenas entre países. Depois nós incorporaremos cidades. Espera aí, como assim? Entre países, depois vai incorporar planetas, né? É que nem a Dilma, lembra a Dilma falando, ou não sei quem, o Eduardo Paes, ele é o melhor presidente, não do Estado do Rio, mas da Galáxias, das Vias Lácteas, uma coisa assim, lembra? O detalhe é que ela confundiu a diplomacia com a paradiplomacia. O que é a paradiplomacia? É a diplomacia que é feita com as subunidades de um país, que não precisa passar pelo governo federal. Por exemplo, protocolos de cidades irmãs. A cidade de São Paulo se declara que é a cidade irmã de uma cidade na China, na Índia, na Rússia, nos Estados Unidos. Os dois trabalham para fazer alguma ação de combate a um problema na nossa cidade. E aí busca investimentos, faz o que querem. Ela simplesmente disse assim, não há paradiplomacia, porque tudo vai ser feito pelo governo federal. O que mostra já a maneira como ela trabalha. Ela faz confusão sobre conceitos, faz confusão sobre diplomacia, está fazendo uma pregação. E se foi colocada ali com constrangimento, com a ação do Itamaraty, sob o COI, o Estado se sobrepondo a uma entidade da sociedade, a uma associação. Ou seja, é o Estado já controlando. É mais uma medida totalitária que está no universo deles. Mais uma medida total otária. Olha, e só para complementar isso, eu não quero voltar nesse assunto não, mas que vergonha. Alguém deveria falar para ela que a roupa que ela estava usando, para o evento que ela estava usando, ela tem que ter pelo menos tido cuidado com o penteado. Porque o penteado dela é penteado que acabou de sair da malada. E ela não podia pôr uma lente de contato? Poderia ter colocado uma lente de contato ou ter colocado um óculos mais adequado, que passasse sobriedade. Tudo ela fez errado. Da roupa, da postura, do comportamento. A bicha, ela é mulher da lula, você está falando em sobriedade. Infelizmente. Agora, e esse número, 24 milhões de pessoas da fome absoluta? O Brasil tinha 24 pessoas famélicas, morrendo de fomes quálidas? Tinha isso? Esse número está certo? Está certo, Pabinata. Eu não sei de onde se tira esse tipo de número. Cavalístico, cabacístico, é um número o quê? Eu não sei. Agora, por falar em número, eu continuo questionando quem pagou a passagem aérea da Janja. Não, isso foi o governo, óbvio. Sim, mas de qual orçamento saiu? Educação corporativa do Lula? Quanto custou a passagem aérea? Ela foi de classe econômica ou foi de business? Não, óbvio que não. Que classe econômica? E ela tem direito aí de business? Por que ninguém explica isso? Ela não tem direito a for privilegiado. Você tem direito de saber sobre o seu dinheiro? Quem é você para querer saber sobre o seu dinheiro frente ao Estado tão parasitário? Dinheiro é seu. Mas já está em sigilo. Eles gastam. Já está em sigilo. Espero que todos percebam a ironia, né? Diante do fato que ela não poderia nem estar ali, a passagem vem como uma coisinha a mais. É assustador. E eu acho que também você fica falando... Não é que não tenha um problema, tá? Existe sim um problema no país. Mas eu acho que pega mal para a imagem do nosso país toda vez que se sai dele, se bate sempre na mesma tecla da fome, da fome. Parece que a população inteira, que todo mundo que mora aqui está muito faminto. E eu não acho que isso atrai algum tipo de investimento, atrai bons olhares para isso. Aí você junta com a equipe que está de chinelo, aí realmente se nivela por baixo, assim, as pessoas. A grande parte dos filmes mostra isso. A pobreza fora. Exatamente. Não tem preocupação nenhuma com a imagem. Você constrói um imaginário muito negativo em relação ao Brasil. Isso não é atrativo. E o problema é que quando o cara vem para cá, apesar da beleza natural, o cara é assaltado. Então, realmente, nada contribui. Você viu que o Zico foi assaltado lá em Paris? Mas não é só lá. Você viu que o Zico assaltaram o Zico em Paris? Deu Zica para o Zico, você viu essa? Deu Zica para o Zico. A França já não é mais a mesma. Não. Teve coisa lá no trem lá. Teve cismo forte na França. Equipes, né? Delegações perderam seus materiais e tal. O negócio está feio lá na França.